Ela quer ficar comigo, só não conta pra ninguém Se joga, se joga, joga na minha pique vem Se joga, se joga, joga na minha pique vem Vem, vem, vou valido, faz quem quer Que tu vai sair contente Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Vai gozar, vai gozar, vai gozar, vai gozar Vai gozar só com o dedinho Vai gozar, vai gozar, vai gozar só com o dedinho Ela vem, vou valido, faz quem quer Já só tá cheio de manha, já que você não quer dar Chama essa amiga piranha Chama, chama, chama essa amiga piranha Chama, chama, chama essa amiga piranha Tu conhece um ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou na vinha, vai ter que mamar Palminha, não faz quem quer, então deixa eu confirmar Como, 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 como de costume Você, você vai dançar na onda do absolute Fica tranquilinha e fica no sapatinho Você vai jogar o MC maneirinho Oh, 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 desce, desce direitinho Oh, 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 desce, desce direitinho Ela empinou um pouquinho, ela vai até o chão Faz cara de safada só pra provocar os irmãos Mas, mas, no final do baile ela fez uma besteira Jogou a putinha plantando bananeira O maneirinho que lançou esse aquecimento foda O baile não faz quem quer Jota na vara, para na jota, jota na vara, para na jota Novinha, aprendi Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando na piroca Vai sentando na piroca Vai sentando na piroca Novinha, tu tá se achando, então vou mandar pra tu Tá buceta é mole, quero ver da cu Tá buceta é mole, quero ver da cu Vai, 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 pode ir no peru Tá buceta é mole, quero ver da cu Ela quer ficar comigo, só não conta pra ninguém Se joga, se joga, joga na map que vem Se joga, se joga, joga na map que vem Vem, vem, vou valido, faz quem quer Que tu vai sair contente Vai mamar o patrão Vai mamar o gerente Vai gozar, vai gozar, vai gozar, vai gozar, vai gozar só com o dedinho Vai gozar, vai gozar, vai gozar só com o dedinho Ela vem, vou faz quem quer Já só tá cheio de manha Já que você não quer dar Chama essa amiga piranha Chama, chama, chama essa amiga piranha Chama, chama, chama essa amiga piranha Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou, novinha, vai ter que mamar Palvinha, não faz quem quer Então deixa eu confirmar Como de costume Você, você vai dançar na onda do absolute Fica tranquilinha e fica no sapatinho Você vai jogar o MC maneirinho Oh, 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 oh Desce, desce direitinho Oh, 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 oh Desce, desce direitinho Ela empina um pouquinho Ela vai até o chão Faz cara de safada Só pra provocar os irmãos Mas, mas no final do baile Ela fez uma besteira Jogou a putinha Plantando o bananeiro O maneirinho que lançou Esse aquecimento foda Tempo baile, não faz quem quer Jota na barra, para na chota Jota na barra, para na chota Novinha, aprendi Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando na piroca Vai sentando na piroca Vai sentando na piroca Novinha, tu tá se achando Então vou mandar pra tu Da buceta é mole Quero ver da cu Da buceta é mole Quero ver da cu Vai, 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 vai Pode ir no peru Da buceta é mole Quero ver da cu